Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração Você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu tô no vento sentar Essa marada na vida, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu tô no vento sentar Essa marada na vida, deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração Eu tô emocionado, eu tô no vento sentar Você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu tô no vento sentar Essa marada na vida, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu tô no vento sentar Essa marada na vida, deixa eu te amar Eu tô emocionado, mas eu tô emocionado, mas eu tô emocionado Eu tô emocionada, deixa eu te amar Eu tô emocionada, deixa eu te amar